Haha, eu tive uma ideia! João! João! Faísca, por que você me chamou? Toque minha água, por favor! Tá bom, Faísca! Sua água tá limpinha! Não tá nenhuma sojeira! Isso é uma brincadeira pra eu me divertir! Sem enganações! Hummm, eu tive outra ideia! João! João! O que, Faísca? Tem um rato ali na minha casa! Pode matá-lo? É pra já, Faísca! Vou matá-lo o rato! Esse chinelo pode ajudar! Hum, que bom! Ai, sai daqui, rato! O que aconteceu? Não tem nenhum rato, Faísca! É só uma brincadeira pra eu me divertir! Enganador! Tá enganando todo mundo! Depois de um dia, eu vou achar que não é verdade! Hum, desculpe! Caramba, isso não é verdade! É verdade, João! É verdade! Não seja enganador! Hum, desculpe! Ali tá o leão! Uhul, consegui lutar contra o leão! Uhul, consegui lutar contra o leão! Tá bom, desculpe! Não vou fazer mais isso! Desculpa! Então isso quer dizer que vamos ter que fazer mais docinhos!